Moradores do bairro CPA3 dos setores 3 e 4 receberam uma boa notícia na noite desta última segunda-feira. Vai fazer agora em agosto, 36 anos, e nós não tínhamos recebido essa regularização até agora, sabe? Não só eu, mas todo mundo que está aqui, né, anseia por esse desejo de ter o título da sua casa própria. A reunião com moradores foi no sentido de esclarecer dúvidas com relação aos procedimentos necessários para o benefício. Participaram os deputados estaduais Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa e Marcrian Santos. Nós já estamos nessa intermediação já uns seis meses e o presidente da Assembleia deu suporte para nós, né, para nós trazer esse direito que é um sonho da população. Que o presidente da Assembleia foi um dos maiores intermediadores e que fez o maior esforço para que essa população pudesse receber o seu título de direito de fato. Através de uma iniciativa inédita, o governo do estado pretende, pelo programa Endereço Certo, regularizar a situação de mais de 4.600 moradores do bairro CPA 3, que adquiriram casas junto à extinta Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso, a Coab MT. Mas é bom ficar atento. O morador precisa comparecer ao local com os documentos pessoais e o contrato de compra e venda do imóvel. Um convênio com a Prefeitura de Cuiabá garante o desconto no pagamento do imposto de transferência de bens e imóveis. O interessante desse programa é justamente o envolvimento de um tripé. O governo do estado, através da Desenvolve, a Prefeitura Municipal entrando, principalmente contribuindo com a redução do valor do ITBI desses imóveis, e o Tribunal de Justiça para derimir os casos que têm alguma implicância jurídica. Segundo o levantamento, em Cuiabá são mais de 25 mil imóveis que serão regularizados pelo programa Endereço Certo. Somente na região do Grande CPA, mais de 12.500 moradias aguardam o benefício. Outros 39 municípios devem receber o projeto. O objetivo é regularizar o maior número de residências até o próximo ano. O deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia de Mato Grosso, foi um dos articuladores do programa junto ao governo do estado. Nós procuramos o MT Desenvolve, desenvolvemos um trabalho junto com ele, e hoje aqui nós viemos dessa notícia que já vai começar, já vai começar a entregar documentos, já vai entregar o título definitivo. Então é uma satisfação muito grande, nós podemos levar esse resultado para a comunidade aqui. O mutirão para regularização fundiária vai até quinta-feira, dia 10, na quadra esportiva da Escola Estadual Leônidas, Antero de Matos, no bairro CPA 3, das 13 às 18 horas.